O governador e o prefeito de Fortaleza estão sempre fazendo apelos à população nas lives. O secretário de Saúde até chegou a dizer que a explosão da pandemia no Ceará aconteceu porque as pessoas não obedeceram ao isolamento. Nós pensamos diferente. Por isso também temos um apelo para eles. Em Fortaleza, os hospitais públicos andam tão cheios que os médicos criaram um medidor do número de pacientes atendidos nos corredores. Da próxima vez em que o Sindicato dos Médicos fizer um corredômetro para chamar a atenção sobre as centenas de pacientes jogados nos corredores dos hospitais, por favor, leve a sério. Porque mesmo virando notícia no Brasil inteiro, vocês continuaram abandonando os pacientes nos corredores. Outro apelo. Da próxima vez em que o Sindicato dos Médicos pedir que, ao invés de fazer shows milionários no Réveillon, a Prefeitura inviste em equipamento médico. Por favor, nos escutem. Não estaria faltando tanta coisa nos hospitais se vocês não tivessem gastado milhões com sertanejo e forró. Quando os médicos se reunirem para cantar em protesto, não fechem os olhos e os ouvidos. Escutem quem está sofrendo neste caos bem antes de existir qualquer pandemia. Governador e prefeito, Quando os senhores virem nossas denúncias sobre o absurdo número de pessoas aguardando na fila de exames, por favor, levem a sério. Se naquela época as pessoas não conseguiam fazer exames, agora é que não conseguirão mesmo. Não gastem mais milhões com falsas refinarias e aquários. Não façam festas para inaugurar areninhas enquanto constroem equipamentos de saúde precários, alguns com risco de desabar. Por fim, expliquem porquê, mesmo recebendo mais de 3 bilhões desde 2008, sem licitação, a organização social ISGH falhou ao gerenciar boa parte da saúde do Estado, sendo investigada pelo Ministério Público por diversas irregularidades. Este é o nosso apelo, senhor governador e senhor prefeito. Nós não vamos sair à rua por proteção, mas vocês não deveriam sair com vergonha do que fizeram com a saúde do nosso Estado.